Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Cruzeiro e Brusque. É a segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. É isso aí galera, bora para esse jogaço. Vamos com a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro que acabou perdendo na estreia, perdeu de 2x0 fora de casa para a equipe do Bahia, encarando a equipe do Brusque. O Brusque que na primeira rodada venceu em casa 1x0 a equipe do Guarani, está na quarta colocação com 3 pontos, já o Cruzeiro está na 20ª colocação com nenhum ponto. É isso aí pessoal, e o Cruzeiro já saiu jogando. Vamos lá, bala rolando, início de partida. Vou ser ligado aqui no canal, o Rodrigo M18. Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos vários jogos nesta segunda rodada para você curtir e acompanhar. Terça-feira amormentada com o Champions. Olha o perigo, olha o Cruzeiro! Para fora! Passa com o perigo por pouco no pinto primeiro gol. Terça-feira amormentada de Champions, Libertadores e também Série B, para você curtir e acompanhar aqui no canal. E por pouco o Edu, o Edu, o Leidu ex, né? Leidu ex, é isso mesmo, Leidu ex, quase pinta por aqui. O Edu que foi nos artilheiros da última Série B pelo Brusque, fez muitos gols. Vamos ver essa chegada, Bruno Santos. Chegaria o seu parceiro, Rafael Santos, na cobertura. Daniel Júnior tocou para William Oliveira. Vamos ver essa escapada ali pela esquerda, passa a frente. Foi forte demais e apenas... Lateral. Pessoal, você que não é inscrito aqui no canal, parece que você se inscreva para dar aquela força para o nosso trabalho. Estamos aí em busca de chegar a 262 mil inscritos. Se você puder dar aquela força, se inscreva por aqui, também deixa seu like. Muito obrigado a cada um de vocês e bora para esse jogaço. E vem trabalhando o Cruzeiro aqui pela direita. O passe à frente buscando o Edu. Corta bem a zaga do Brusque. Olha essa pressão na saída de bola. Quase deu certo. É a arbitragem apontando falta. Falta ali na sequência, falta para a equipe do Brusque. Esse que é o segundo jogo desta segunda rodada. Tivemos aí... Teremos, né, um pouco mais cedo a partida entre Vila Nova e Novo Horizontino. Jogo válido aí pela segunda, também pela segunda rodada. Aí a pressão na saída de bola. Batida! Para fora! O Rafael estava na bola, mas passa com muito perigo. Por pouco, o Brusque não sai na frente. E novamente o replay do lance. Bela finalização. É, não tem jogo fácil. Não tem aquele jogo tranquilo nem para um lado e nem para o outro. Vem Rafael Cabral na cobrança. Abre aqui na direita para Rômulo. É o jogo do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Para você curtir e acompanhar por aqui. Aí a troca de passe, sobrou aqui na meia, tem que escapar. Pressiona firme para ali a marcação. Melhor para a equipe do... Melhor para a equipe do Brusque, que vem avançando. Segurou. Tentou ali a movimentação. Zé Matheus tocou na frente com espaço. A batida na trave! E explode na trave. Que chance teve o Brusque! Mais uma ótima chance criada que passa com perigo. E o Cruzeiro tenta responder vaguinho. Não conseguiu avançar. Chegar bem para ali a marcação. Vamos ver essa jogada. Se esforça por aqui o Cruzeiro. É o Brusque chegou e chegou muito bem. Mas quem vem trabalhando é o Cruzeiro. Edu tocou pela bola para Pedro Cássio na movimentação. Tocou para Edu a batida! Gol! Do Cruzeiro! Pode carimbar! A lei do ex nunca falha é gol de Edu! Contra o seu ex-clube para colocar o Cruzeiro na frente. Para fazer o primeiro do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Encaixou a troca de passes na tranquilidade. E aí o Edu recebeu, puxou e encheu o pé. Para fazer o primeiro aqui no Mineirão é festa da torcida do Cruzeiro. É o Cruzeiro saindo na frente. Por causa daquela tranquilizada. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Cruzeiro 1. Brusque 0. É o Brusque pressionou, insistiu. Mas quem sai na frente é a equipe do Cruzeiro. Aí vamos ver nessa sequência de partida. Lançamento buscando o Bruno Santos. Equipe de firme por ali. Tote recebe pela direita. Levou na linha de fundo. Chega firme a marcação. Consegue a linha de interceptação. E vem pressionando a equipe do Brusque. Tentou a devolução. A batida! Tranquilo para o goleirão. O Rafael Cabral já tenta a ligação lá na frente. Vaguinho ajeitou. Tentou um dois. É a arbitragem a ponta falta. Falta para a equipe do Cruzeiro. Tem uma falta por aqui. Pode cobrar curtinho. William Oliveira tocou. Devolveu para Romulo na direita. O Cruzeiro vem avançando. Tem a movimentação na linha da grande área. Será que consegue o cruzamento? Deu o giro. Tocou para Adriano. Belo lance. Olha o Cruzeiro chegando. Sobrou. A batida para o gol. Gol! Do Cruzeiro! Para fazer o segundo. É o zagueirão aparecendo muito bem. Eduardo Brogues. Pareceu o Edu. Dominou, girou e bateu. É o segundo do Cruzeirão. E novamente a ótima jogada trabalhada. Que pé em pé. O domínio conseguiu girar com muita facilidade. E a finalização forte para o fundo do gol. É o Cruzeiro ampliando ainda mais a sua vantagem. E é isso aí pessoal. E agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem Cruzeiro 2, Brusque 0. É o Cruzeiro. É o Cruzeiro conseguiu resistir àquela pressão. Mas o Brusque tem a chance de diminuir. Tenta avançar. Chega firme por aqui. Pediu falta. Bola acaba escapando. E a arbitragem a ponta final. É isso aí galera. Final de primeiro tempo. Por enquanto. Cruzeiro 2. Brusque 0. E é isso aí pessoal. E o Brusque já saiu jogando. Vamos lá. Segundo tempo. Bola rolando. É o Brusque que vai partir para cima. Vai em busca aí do resultado. Encarando o Cruzeiro que tem uma boa vantagem. Mas tem que ficar ligado. Se não. Pode se complicar nesse segundo tempo. Zé Matheus dominou. Tocou. Bela bola. Diego tentou o giro. Pressionou o Brusque. Mas ele conseguiu. Chega bem Eduardo Brock na cobertura. Olha o Bastido nessa saída de bola. Olha o Brusque. O bate rebate é escanteio. Escanteio para a equipe do Brusque que está em cima. Pressionando. Nem Diego Jardel na cobrança. Mandou lá dentro. Chegou fechando. Matheus para fora. Uma boa finalização. Teve espaço. Mas a cabeçada passa por cima do gol. E apenas tiro de meta. É o Rafael Cabral. Lançamento lá na frente. Edu versus Bruno Anguiar. Dividiu ali na sequência. Melhor para a equipe do Brusque. Matheus Trindade. Dominou. Abriu na direita para Totti. Aí o passe não foi dos melhores. Vem nas laterais. Lateral aqui pela esquerda. Já cobrado. Daniel Júnior. Toca atrás. Adriano. Recebe. Vem na movimentação. Sobrou. Passar é Matheus. Vamos ver essa chegada. Diogo Jardel. Deu o giro. Tocou. Bela bola. Sobrou. Vamos seguir ali a finalização. O Brusque continua em cima. Diego Jardel. Matheus Trindade. Deu o giro. Abriu para Totti. Belo lance. Caprichou no cruzamento. A cabeçada. Que passa com perigo. É pressão do Brusque. É o Brusque em cima. Em busca do primeiro gol. Aí vem Rafael Cabral na cobrança. Que chegou aí no começo da temporada. Junto com vários outros jogadores. O Cruzeiro fez um bom campeonato estadual. Chegou a decisão contra o Atlético Mineiro. E aí encarar o Atlético é difícil para qualquer time do Brasil. O time do Atlético é em grande fase. Mas o Cruzeiro jogou muito bem. E quem avança é o Brusque. Bruno Lopes tentou o passe. Mas acabou recuando fácil para o Rafael. 70 minutos de partida. É reta final por aqui. O Brusque precisa achar um gol aí o quanto antes. Ele está pressionando essa saída de bola. Romulo tentou o passe. E escapou bem Edu. Ele já deixou dele. Mas chega bem para ali Alex Juan. Faz bem a interceptação. Tote tocou para Matheus Trindade. Protege bem. Vem trabalhando o Brusque. Diego Jardel abriu bela bola na esquerda. Achou o Zé Matheus. Pode caprichar no cruzamento. Para fazer quem sabe o primeiro gol. Sobrou. Olha o perigo. Insiste. Salva Rafael Cabral. Corta a zaga do Cruzeiro. É o Cruzeiro se segurando do jeito que dá. Aí a lateral já cobrado. Vem trabalhando o Brusque. Sobrou para o Zé Matheus o domínio de longe. Segura Rafael Cabral. 82 minutos. Maguinho tentou ajeitar para ali. Se pressiona em cima a marcação. Adriano abriu para Romulo na direita. Tenta o passe à frente. Volta Alex Juan por aqui na cobertura. Ele domina. Toca para Everton Alemão. Tenta devolver na esquerda. Mas aí entrega de graça. Edu dividiu com a marcação. Melhor para a equipe do Brusque. O Brusque está em cima. Tenta de qualquer jeito o primeiro gol. Melo lançamento para Bruno Lopes. É só caprichar o cruzamento. Saco perigo. O gol estava desenhado. O Brusque ainda tenta. Tote tocou. Bela bola. Tentou o giro. Dividiu com a marcação. Corta a zaga do Cruzeiro. E a arbitragem aponta final. É isso pessoal. Final de partida. Cruzeiro 2. Brusque 0. Primeira vitória do Cruzeiro na Série B. Do Campeonato Brasileiro. Repete aí o placar. Da derrota. Fica com saldo 0. Mas com 3 pontos na conta. E supera o Brusque na classificação. Lembrando pessoal. Teremos vários jogos. Desta segunda rodada da Série B por aqui. Para você curtir e acompanhar. Então fique ligado. Se inscreva. Clique no sininho. Para acompanhar tudo de melhor. Que rola por aqui. Beleza? Lembrando. Se você quiser assistir ao vivo. O jogo do Cruzeiro e Brusque. Pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece aí às 21h30. Vai passar no Esporte TV. E também no Premiere. Para você ficar ligado por lá. Beleza? Forte abraço. Tamo junto. Canal Rodrigo Ives 18 aqui. O melhor time é o seu.